Ih, agora foi bom, mano. Ó, Pati, ficou meu... Colhei o nome daqui, mano. Sempre quis. No Master aí tem o link do teu perfil depois, Pati. Puta, sério, Tadinho, que tu fez isso, mano? Sério, mano? Caralho, acabou de escorrer uma lágrima aqui, Tadinho. E não foi do olho, velho. O cara mais incrível da internet às quatro da manhã. Eu quero ver como é que tá, mano. Esse nosso bronze to diamond aí tá rolando. Amanhã, quando eu for jogar, eu vou fazer isso. Faz lá, Alisson. Mano, só tem que ser mestre do parkour, velho. Então, ô, 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 Pati, hoje... É embaixo ou em cima? Hoje o quê? Fala aí, fala aí. Hoje você jogou dez partidas, ganhou as dez, subiu 751 de MMR. Caralho, moleque. Pô, que é pouco, então ganhou uma média de 75 de MMR por partida. É pouco, né? É. Não, velho, é pouco. É bastante, eu tô ganhando 12. É, isso é verdade. E outro dia, e outro aqui. Você é café com leite, eu não faço? Não, mano. Nossa, que arma é essa, velho? Ih, vem cagado. Será que o Tadinho tem a Inverno Sombrio da Ash também, ó? Invejoso? Eu tenho, eu tenho vários Inverno Sombrio. É, é o único Inverno Sombrio que eu tenho também, mano. Todo mundo tem essa boa, qualquer um. Sério, muito legal. Que verde? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Não tem como eu ir pra cá, não. Tira lá, alguém surpresa lá, pelo amor de Deus. Entendeu? Eu não tô vendo, cara. Aí, vem pra cá. Ficou assistindo aí, mano? É assim que faz, é assim que se mama. É assim que você faz, é assim que se mama. É assim que quer. Eu, 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 o Patinho ficava com a olho, ele tava mostrando pra mim, em vez de eu dar pra ajuda. Os caras, os caras são top demais, né? Qualitário, né? Eu tô sentindo minha dor, velho. Morri pra mira. Então, Fonaxo, hoje você subiu 463 de MMR. Tem, ó, na direita da janela, na direita da janela, não, tá marcado. Deitou, vai levantar, Doc. Tá bom. Então, onde? Ah, tem medo, alascoou. O Drizzi hoje subiu. Eu ganhei no corredor na minha esquerda. 384 de MMR, Drizzi subiu. Quanto? 384. Isso é incrível, né? O rei aqui é o Patif, 750. Vão ver eu aqui, peraí. É que a conta do Patif é nova, né? Sem MD10, né? A gente fez MD10, né? Foi, já veio não. Vocês acharam uma bomba. Que jeito, mano. Bem foda, hein, mano? Abri aqui. Puta que pariu. Deixa eu ver se eu mostro. Tá foda não, eu já entrei aqui, ó. Já tô dentro. Cadê que eu tô enfiando? Oh. Tô iniciando, Drizzi. Dá cobrar aí. Quanto? Quanto? Eu tô sem mira, velho. Eu subi 216. Pronto e ativado. Eu tô olhando... Ah, o Dream tá olhando ali, já. Ai, ai. Nossa, o cara veio me caçar lá fora, mano. Não dá cara não, Patif. Tá, 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 tá em tu agora. Ai, o LED vai entrar lá, hein, mano. Não dá cara não, Patif. Não tá defusando, não. Tem uma Claymore ali. Tem uma Claymore ali. Tem uma Claymore ali. Calma, calma, calma. Agora não dá pra defusar, não. Pode dar cara. Não dá, né? É, tá um aliado. Ué, é um play. Ué, 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 ué. Xiii. Bela, bela, bela final game. E que sai de ver as estatísticas? É no... É, é... Paganois.com, mano. Paganois.com, sim. É, r6.tracker.network.com.br Arroba Paganois. Isso é real. Isso sou eu. Mano, eu ganhei 216 MBR, ó. Mano, 10 partidas. Ah, pica na bunda, né, ô. Caralho, 200 e pouco é bacanaia, velho. Tá maluco. Vamo que vamo. Que sound can't stop. Tem que... Mano, eu queria ver a semana da ranked. Eu devo ter perdido uns 1500 MMR de semana da MD10. TEMBRADO COM PRESSÃO DO ARB. TUDO CERTO. TEMBRADO COM PRESSÃO DO ARB. TEMBRADO COM PRESSÃO DO ARB. TEMBRADO COM PRESSÃO DO ARB. Pode passar, as damas ficam livres Toma adianto homem Eu copiei a mira do cara, é mó mira merda, mas eu ia colocar a mira ali ó Assustadinho, caralho Já tem esse cara da morte? Não sei, não tem câmera lá Tem, tem câmera? Tem, tem Deixa eu ver, deixa eu ver Tem um slide aqui ó O Drin, você quer ficar nas minas ainda? O slide é a escada da morte, todinho Subiu, tá lá em cima agora Subiu tudo já Sai pela porta lá Não, 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 pera aí Eu tô... Ele já tá em cima aqui ou no Fox? Tá, 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 tá Eu consigo ver ele na câmera? Consegue Não, não dá pra ver ele na câmera Porque ele tá atrás da... Não, não dá pra ver ele na câmera Porque ele tá atrás da... O slide entrou? Não, aqui ó, tá marcado Pera aí, vou jogar meu drone aí, vou jogar meu drone neles Não, vai com o drone não Ai, caralho Vai, matei um Tem outro ali? Tem, tem mais um Tem mais um Ó, tá ali ó, tá ali ó Tá vendo, tá ali Tá ali Ainda um agente inimigo vivo Ainda um agente inimigo vivo Ainda um agente inimigo vivo A gente vai murchar Ih, caraca Aaaaaaah Tô mostrando, gente Tô mostrando não, todo mundo saindo Tô todo mundo saindo Tô caindo na Claymore, mano Tem coisa já O cara emocionado, né Morreu os dois, né Ai, não Todinho, joga muito, mano Eu sempre confiei, velho Tem um cara que confia no Todinho Sou eu, mano É verdade Nossa, isso já pegou na boca dele, hein Caralho O maluco engoliu a beija botadinha, velho Caralho, velho Essa foi na boca dele, velho O maluco se engasou O maluco parecia um ninja saindo no meio da fumaça Rassivou a bomba, o bagulho explodiu Se eu jogasse as duas ali Se eu jogasse as duas ali Mano, tem chance de pegar em lá embaixo, hein, velho Tô de termo aí na fumaça O maluco tá de tátil Acabei a live e não matei ninguém, ó Aí, ó O maluco fica desmotivado se não puder mostrar as coisas É, o maluco se joga pra se exibir, né, mano Ele não é decisar jogar pra ganhar Se ele quer dinheiro Nossa, é A minha live tava bombando O maluco clipou aqui A hora que eu caí ali Eu tinha uma frit disso Os quatro olhando pra mim, velho Os quatro olhando pra mim, velho Tava todo mundo tipo Vem, 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 vem Parecia que eu tava tocando piano ali na... No inventário da família, velho Vem, galera Por favor, mano Ele mandou isso aí no Twitter? Não, ele clipou aqui na live Eu abri o clip pra ver Pelo amor de Deus, velho É que no outro PC eu tô sem o xeréque Caraca Pelo amor de Deus O drag de fato A hora que eu olhei tava todo mundo de cara Aí você falou Ah, alguém dá a cara Aí eu meti a cara Deu uma bala e acertei Alguém quebra a câmera ali no pingue Você deve recuperar o desativador Já quase tomei um bocão Mas eu corri mais rápido que o meu Bom, agora tomaram de novo Errei a boquinha dele, velho Filho da puta, mano Por que que largaram o negócio? Caralho É o Todinho Todinho é a mania de CS Vou lá pegar, vou lá pegar Já assistiu os Mistérios do Prata no CS? Já É o Todinho tomando O desativador foi protegido novamente Caralho Larga o defuse pra se matar Porque ele sabe que ele vai se matar Mistérios do Bronze Eterno Tinha um cara marotando ali, mano Ah, vocês estão de trauma É impossível Eu tenho que aprender a jogar em Slow Motion, mano Só sei jogar assim, mano Pelo amor de Deus, Tadinho Pera que eu vou dronar pra vocês Vai não Tá Preciso dronar aquela janela ali Ó, tem um... Ai, não dá, eu vou falar mais não Ele meteu o pé Quebra, quebra esse janela pra passar com o drone Dá pra dar uma quebradinha só Essa janela aqui Alô, galera Aí Tá bom, tá bom, tá bom Ó, ele tá aqui Ele tá aqui na janela Na esquerda da janela Tá só esperando um momento ali, ó Pra quebrar meu drone Ele vai dar a cara pra quebrar meu drone Calma aí Vai dar a cara, vai dar a cara Deu a cara Boa na fax Puta que pariu, velho Que... Fucking ping, velho Fucking ping Calma aí, Pati Vou dronar pra tu aí Dá pra passar aí na janela ali ou Ó, tem o Maestro na tua... O Maestro na tua frente aqui, ó Não consegui marcar... Mas ele tá lá no... Dentro do bomb na B Tem dois na da B, dois na da B Tem mais um Abrir Não tem ninguém dentro da A, hein, mano Dá pra colar ali direto pra A, velho Atravesso, Onofax, vai, 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 só corre pra A, corre pra A, corre pra A e mira a escada que eu vou mirar a vinda do outro bombe aqui Vai, pode plantar, pode plantar, pode plantar, vai, 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 que eu tô pegando a rotação, vai, 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 pode ir Planta Ó, escada, 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 no ping, no ping Atrás de você, atrás de você, repotido Ah, ele pulou Onofax, olha a porta aí da tua esquerda No ping, ó, no ping, real time, real time no ping Correu, correu, tá indo pra tua porta aí, noofax Correu, vai vir aqui, ó, 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 no ping, no ping Ah, moleque Peguei o maestro Boa, só mais um, concentra Sabe onde tá? Alguém tem call? Não Tá aqui, tá aqui atrás de mim Tira cá, tira cá, tira a cara Ai, tomando Boa Para, crã A gente tá nervosinho no jogo hoje, hein Puta aí parando Pum Drillies, manda um abraço pro Tiff, manda um abraço pro Tiff Caiu pro Tiff Caralho, mulher, me mandou um abraço, porra Tômito, mano Topito, velho Por causa do último time ele me matou. É que você não tá ligado, mano. Vocês acham que eu sou friend-friend, mano? Precisa ver os caras lá do TS. Toddy tá acostumado com isso aí. É, mano. O que? Quem é a friend-friend? O Spock? Todos. É que eu não sei quem cola lá. É Authentic, Spock? O Mining? Não, Authentic não. Pedro? Pedro, Jabuti, Jabuti agora é friend-friend. Qual o Pedro? O nosso Pedro? Ah, o Pedro BR. Não, não, é o Pedro BR. Aliás, ele era body-friend, ele é mais ARC. Eu acho que eu joguei Fortnite com esse Pedro aí já. É, já. O Pedro é realmente muito bom. Ele é realmente family-friendly. Reforça o vinho ali. 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 Alguém pegou o Dorminor Twist ou não? Não. Peguei um drone incomum aqui. Aí, faz aquele spot ali. Esses caras são bolo bem todinho. Qual o spot? O spot de pegar o termite ali de cima. 10 segundos restantes. Qual que é o spot de pegar o termite? Aquele que você fez... Ah, eu coloquei a me derrana. 5 segundos. Ah, o que eu fiz com o drone? É, que eu tinha feito o buraco lá e você... Você já passou pelo buraco. De serem desativadas pelos inimigos. Onde que é? É, aqui em cima aqui. Onde eu tô? Eu não matei pelo buraco não naquela hora, pô. Foi não? Não, foi não. Ai! Ai, que susto. É, tem que ser rápido, tem que ser rápido. Mas, tem que ser rápido. Daqui merro. Cheguei galera. Não, não primo os cânico. Tô em cima, hein. Que coisa me grita. Não Facu, essa bundinha é tua. Drone da Twitch, pegou? O Dream pegou, eu acho. Ó, tão quebrando. Tô de direita aí, Toddyn. Você ouviu a porta quebrando? É na sala, tô de direita. Tô de direita, eu ouvi, eu ouvi. O Dream acho que vai tentar queimar ali. Aí, aí, aí. Passei, passei, passei. Tô ouvindo. O Toddynho passou, o Toddynho passou, o Toddynho passou. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Passando. Vai, vai, vai. Passando. Tem que avisar pro Dream aí que o maestro tá furando ali, ó. Ô, cuidado aí, Dream. O maverick tá furando ali. É, o maestro tá furando, é ótimo. Tem um cara aqui na porta, mano. Mano, tem que pegar pra você, mano. Confia, mano. Confia, mano. O drone me viu, tá abortando. O drone veio aí, mano. O drone veio corredor. Aí, o cara tá queimando os flusos. Tá queimando, tá queimando. Olha que pariu, velho. Olha, o tryhardismo tá num nível aqui, que meu amigo. Os boludo não tem nível não, velho. Foi o que fez e acabou fundo, né? Meu Deus, velho. Os caras não tão conseguindo andar, velho. Caralho, que desespero. Ah, para, Dream. Nossa, que vacilo, mano. Ah, mano. Tristão. Ah, quase. Quase. Da onde, da onde, da onde? Ali é onde vai o Termite. Tá tentando o Termite. Da onde o maluco tá aqui, mano? Ah, ele não tava em pé, velho. Eu deitei o Termite, mano. É só o Twitch em pé. Deitei a... Tá aí, tá aí nesse canchinho mesmo. Matou. A Twitch tá aí também. Eu não faço. Esse maluco tava caído. Puta, eu tava mirando no chão e eu puxei com tudo pra cima, porque ela achou de que eu não mata com um tiro no peito, velho. Faltam 10 segundos. Eu ia dar um bocaço nela. Cadê a Twitch? Tá, ela tá na porta. Nossa, o boludo não matou. Caralho, moleque. Ele ia falar que foi um 4x0 sensacional e essa foi a minha saideira. 4x4x0. Nossa, não é partido. Nossa. Nossa. Eu quero só ver o ranking que eu deixo. Mano, hoje foram quantas partidas? Quantas vitórias? 11 partidas, 11 vitórias. 11 partidas, 11 vitórias e eu carreguei todas, tá, pessoal? Eu só queria falar. Tá bom. Só fala, queria falar. Quem carregou a última, carregou todas. Eu concordo. Quem carregou a última, mano, tá todo mundo cansado, tá? Isso aqui, ó. Caralho. Ao realizar o nosso sonho de virar pro player.